A gente vai dar uma dica agora, tem muita gente que sofre com o problema da cabeleira e muitas das vezes o problema não é nem a regulagem da carretilha e sim você colocou a linha na sua carretilha muito frouxa e aí quando tu vai arremessar, essa linha encavala e dá a cabeleira então existem duas formas corretas de você recolher essa linha a primeira, você pede auxílio de um amigo, o Fernando aqui vai auxiliar a gente segurando o carretil nota aqui que a carretilha está fazendo o recolhimento e ela entra bem apertada e aí o risco dela encavalar vai ser bem menor então essa é uma das formas que eu tenho de recolhimento vamos para a segunda forma agora a segunda forma, eu vou utilizar um espaço maior aqui da loja para vocês poderem visualizar melhor o Fernando vai andar até ali e ele vai descaindo a linha parou se você estiver em um local que você puder usar uma extensão maior, ótimo eu pedi para ele parar ali só para vocês entenderem como é essa situação depois a gente pode fazer, se você estiver na sua casa, pedir para a pessoa ir mais para longe ele para lá, segura e eu vou recolhendo com força aqui indo em direção ao Fernando indo em direção ao Fernando depois ele vai descaindo linha e eu venho para trás ele que está descaindo a linha lá aí eu novamente vou recolhendo com bastante força aqui e andando até o Fernando parou ele vai dando mais linha para mim terceira vez e eu vou recolhendo aqui em direção a ele essa forma também ela é muito boa e muito eficiente porque quando eu vou andando até o Fernando eu vou recolhendo com bastante força e a linha também fica muito compactada ok? com essa forma de recolhimento ou com a primeira forma de recolhimento dificilmente você vai ter o problema na hora do arremesso e sem dúvida nenhuma na hora da fisgada também que o peixe for puxar a linha não vai encavalar que também pode gerar aí uma linha estourada ok? então semana que vem mais dicas aqui no Pesca Pará para vocês tchau 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 Obrigado.